O IAM vem de produtos locais e de outros estados na Seasa, mas por conta do preço alto do frete está cada vez mais difícil importar, já que o empresário não tem como não repassar o preço para o consumidor. Devido ao aumento do combustível, ao aumento de embalagem, de tudo, a gente teve que subir o frete. A gente cobrava 5 a 7 reais e agora a gente tem que cobrar uns 8 até 10 reais por volume para deixar na porta do cliente que pede a mercadoria. E aí a gente tem que botar o nosso preço porque senão a gente fica no prejuízo. Em 16 estados, o diesel teve alta superior a 30% neste ano. Em Goiás, o aumento foi de 31,9%. Quase 50% dos produtos comercializados no Cinturão Verde de Goiânia vem de outros estados. Por isso que quando o preço do combustível aumenta, consequentemente o frete e esses produtos ficam mais caros. Hoje os grandes vilões dos importados são a maçã e o tomate. O mamão que hoje é vendido a 70 reais a caixa de 20 quilos deve ter reajuste, já que a próxima remessa vem do Espírito Santo, que tem um preço maior no frete. É claro, esse produto para chegar aqui vai estar inserido o custo do transporte, no caso do frete. E isso vai ser inserido também no custo do produto que vai ser repassado também para o consumidor, o varejista e o consumidor. O hélio tem um mercado e faz compra semanal na central de distribuição de Goiânia. Ele também fica de olho no preço dos combustíveis, porque sabe que quando aumenta, o alimento também vai ter reajuste. O jeito é diminuir a compra. Eu acho que todo consumidor sente, tanto a gente que está comprando, como o consumidor final. E olha, o consumidor não tem um dia de paz. As projeções não são nada animadoras. A Federação Única dos Petroleiros alerta para o risco do óleo diesel chegar a 10 reais por litro no segundo semestre do ano. O que vai trazer consequências mais severas sobre a inflação, já que estará às vésperas da colheita da safra agrícola quando aumenta a demanda pelo derivado. O caminhoneiro autônomo que é responsável por 68% do transporte no país, ele já não suporta mais. E esses aumentos cada dia que passa, está assolando toda a sociedade do mundo geral. Todo trabalhador, cada dia que aumenta o combustível, o óleo diesel, ele fica mais sem poder de aquisição, sem poder de compra. A Federação Única dos Petrói